Fala galera, eu sou o Felipe Zamardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje é mais um Vlogs com Zamba que eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho no meu porta-malas Basicamente, essa aqui é a minha coleção de patins, os patins realmente que eu uso São as minhas ferramentas de trabalho, né? Muita gente tem dúvida qual patins de street eu uso, qual patins de slide eu uso, qual patins de urbano eu uso E agora, como eu sou patrocinado oficialmente pela HD Online, aí eu tenho o meu kit completo por fim, tá ligado? E vamos começar mostrando pra vocês, tô aqui com o Patrick, o Patrick tá gravando, é moleque zica do slide O Instagram do Patrick tá aparecendo aí na tela, segue ele lá, a gente grava vários slides junto, o Patrick é pro de slide sinistro Então, como a gente tá falando do Patrick, o Patrick tá aqui filmando e ele é pro de slide Eu vou mostrar pra vocês o meu patins, que é a minha configuração pra slide Eu tô usando o Skull, é uma bota linha de entrada, é uma bota bem honesta, é um custo-benefício Só que aonde tá a tal configuração de slide nele? Na roda Galera, aqui no canal eu já fiz o vídeo dessa roda, olha bem, já tô usando a vários rolês Grandona, vai que vai, roda de slide Vou fazer mais vídeos dando feedback de dois, três meses de rolê com ela e fritando no slide Então, esse aqui é o HD Skull, a linha Skull, linha de entrada da HD Online, só que a roda Galera, 279 as oito rodas Fala aí Patrick, você que tá usando ela Tá barateza Tá barateza Tá ou demais, velho O Patrick é pro de slide, pirou na roda, pirou na roda, tá ligado? Até a ladeira a gente já desceu, né? É, a gente desceu na ladeira, mano, o Patrick desceu na ladeira a milhão e deu um paralelo gigante com ela no seco Não fez nada É, a gente tá falando de slide no seco Então, é, aqui ó, no meu porta-malas, todo mundo sabe que é o palhozinho, eu amo esse carro aqui, cara, meu Deus Um dia eu vou contar a história desse carro Nossa, eu vou até mostrar ele aqui, ó Vou contar a história do meu amor com esse carro Cara, esse daqui, todo carro que a gente vê, a gente fala, olha o Zamba Pode não ser ele, mas é ele, cara, é ele Cara, todo mundo sabe do meu amor por esse palho, cara, difícil O dia que não tiver dinheiro pra comprar outro carro, cara, eu acho que eu vou guardar Vai ser outro desse É, outro, é que não fabrica mais Mas eu acho que eu vou guardar ele dentro de casa, tá ligado? Meu Deus, gosto muito Aí, ó, também tem o que eu guardo no meu porta-malas O meu capacete, assinatura, da Nigli Mais importante, né, usar capacete aí Cara, capacete, muito, muito importante Vamos seguir aqui, é, apresentando os meus patins Por que que eu tô fazendo esse vídeo e fiz de uma maneira descontraída, tipo, o que eu tenho no meu porta-malas, né? Porque muita gente pede pra eu apresentar os meus patins Tipo, mesmo que não seja tão técnico Mas, assim, trocando ideia E eu falei, cara, como é que eu vou chegar e falar Esse meu patin, esse meu patin, esse meu patin Pensei, o que que tem dentro do meu porta-malas, tá ligado? E aí, agora, a sensação do momento pra mim Sem igual Cara, Evolution Pro É, esse, já tinha a versão do Evolution Agora, a versão do Evolution Pro é a mesma forma Porém, o plástico aqui, ó É uma parede maior É tudo, tudo pensado e melhorado pra um profissional É, a base mais reforçada de corte único A liner, cara A liner, eu até dou um feedback pra vocês Nos dois, três primeiros rolê Apertou muito o meu pé Eu não senti o encurtamento de dedo aqui Mas ele apertava demais o meu pé Agora, no terceiro rolê Formou o meu pé Cara, eu sinto todo o meu pé preenchido pela sabota Por essa liner Os movimentos ficam muito perfeitos Tá ligado? E aí, cara A back 9 Mais o que toca o chão São essas rodas aqui, ó 88A 110 Rang Rebald Galera, isso aqui, ó Vou até jogar umas cuspidas Ó Vários paralelo Ela só tá suja Vários no seco Magic paralelo Cara, a roda é sensacional O feedback até agora De um mês de rolê Animal Mostra o desenho dela Ó, o desenho dela Esse é o HD Evolution Ó pra vocês Galera, lembrando Que nós temos ele na versão 80 também E aí Dentre as minhas ferramentas de trabalho Essa minha coleçãozinha HD Online Meu Deus, que carinho Ele eu uso muito mais Pra fazer o urbano com a galera Não longa distância Porque eu não faço longas distâncias Sempre faz 20, 25 quilômetros No máximo Mas eu uso ele assim Pra fazer slide também No meio do rolê É, eu uso ele pra esse Pro urbano em geral Tá? Lembrando que as de 80 também são iguais 88A É, 88A E aí A cerejinha do bolo, galera Minha pantufinha confortável Nem parece um É um patinho de carbono leve Mas nem parece um patinho de carbono seco Que eu já andei Que é difícil de moldar teu pé É abraço teu pé de uma forma única O Panther, galera Por fim Um patinho de street top de linha Eu sou patinador profissional de street Faço urbano Faço slide Mas É Minha carreira se consolidou no street Ó Patins de urbano Patins de urbano, ó Patins de street O Panther Ele vem com o anti-rocker Vou provar ele For down Que seriam com as oito rodas Essa mesma roda Eu vou pôr aqui Coloquei o cuff azul Cara, olha o conforto dessa liner Não tem liner, na verdade, né? A bota dele já é a liner, tá ligado? Esse aqui É o meu xodó de street, galera Fibra de carbono E aí, galera Patins de carbono é muito seco Tá ligado? Esse aqui, cara É uma pantufinha no meu pé É sensacional Sensacional Eu quem não diga É, né? Você tem um de carbono No style Cara É isso Olha a base Essa base desenhada dele É o xodó também, ó É E a base, galera Uma das coisas que eles fizeram Olha, não dá nem dois dedos Do groove É isso aqui Você dobra pra dar Olha só Pra dar o backslide O royal Cara, você não precisa nem dobrar muito o pé O patins Cara, o patins é sensacional E essa base com a Pantera aí Ficou Ficou o style Muito style Ficou muito style Galera No Youtube da GoHoller E no Instagram da GoHoller Já tá aparecendo aí na tela GoHoller.com.br O nosso Insta Arroba GoHoller E o nosso WhatsApp Pra você ter um contato direto Lá Tem review completa Tem review na prática Com esses patins Tem review completa Do Evolution Pro Tem review de todos esses produtos Aqui É mais uma forma Como Eu estivesse trocando ideia com vocês Tipo Ei Zamba O que você tem no teu porta-malas Pô Cara Eu tenho esses patins aqui Seria A forma mais informal De eu mostrar pra vocês Os meus três patins Cara Esse aqui É o meu kit É o meu kit HD Online E não pode faltar Tá ligado E vocês já sabem Que encontra tudo na GoHoller Tudo Lembrando galera Que no site Você pode usar o meu cupom Zamba De 5% de desconto Em qualquer compra Entendeu Se você for comprar No pagamento à vista Não E é 10% Não soma Mais 5 do meu cupom Você vai comprar no pagamento à vista Você vai ganhar 10% E deu Agora Você vai comprar um patins Em 10 vezes Esse aqui O Panther Tá 2 mil reais 1.999 Você vai pagar 10 parcelas De 200 Por exemplo Cara Você vai ter 5% de desconto Entendeu Você vai ter 100 reais de desconto Com o meu cupom de 5% Entendeu Cara Usem GoHoller.com.br O meu cupom Zamba De 5% De desconto Fechou E é isso galera Abrindo um pouco Para vocês Dos meus patins Dos detalhes Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu Patrick A Nick Todos nós gostamos De fazer para vocês Gostou Curta Compartilha Para os amigos E vamos expandir Mais e mais A cultura da patinação E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que é sexta-feira Às 10 da manhã Até lá E agora Vamos de palhinho É Agora vamos de palhinho TANANAN TANANAN